3 dicas curadas de mecânicos picaretas Primeiro, utilizar querosene junto ao combustível para fazer limpeza de bico Bem, muitas pessoas se preocupam com o uso de combustível de qualidade Porém, ao realizar esse tipo de prática, você estará simplesmente adulterando seu combustível Levando a diversos problemas nos componentes do sistema de injeção Como é claro, danos permanentes no motor do seu carro Segundo, utilizar farinha de trigo junto com o óleo da direção hidráulica Acredite se quiser, existe ainda esse tipo de recomendação para deixar a direção muito mais macia Porém, essa farinha de trigo vai gerar uma incrustação gigantesca em toda a linha do sistema de direção E posteriormente vai gerar um aumento de pressão do sistema, levando a danos à bomba hidráulica Terceiro, utilizar óleo solúvel no radiador Em essa é uma prática muito e muito antiga de motores lá da década de 80 Hoje os motores atuais não aceitam esse tipo de desaforo Negligenciar o uso de adjetivo pode comprometer diretamente a durabilidade de todos os componentes do sistema de arrefecimento Como é claro, do próprio motor do seu carro Quer saber como cuidar bem do seu carro e utilizar os produtos corretos? Então segue pra mais!